Um dos grandes debates do ano foi o debate sobre a crise da água. O deputado Luiz Paulo e vários outros deputados fizeram aqui pronunciamentos. Misteriosamente, deputados, uma das coisas que se mantém como equívoco no orçamento é que a CEDAI, importante empresa, e se alguém tiver alguma dúvida importante, ela é esse ano, deixamos de ter, a CEDAI não consta no Ciafem. Então, nós deputados, importantes deputados, nós deputados não temos condições de fiscalizar a CEDAI. Nós deputados não podemos exercer o nosso papel parlamentar sobre uma importante empresa que é de um tema dos mais relevantes, que é a questão da água e do esgoto. Nós não podemos, porque em 2011, foi recente deputado, em 2011 a CEDAI foi retirada do Ciafem Por que a CEDAI foi retirada do Ciafem? Qual é a justificativa? Isso trouxe mais eficácia a CEDAI? Isso trouxe mais transparência para a questão pública? O que está por trás? Seria importante que alguém que vai votar contra o meu destaque viesse ao microfone para nos convencer de que a CEDAI não precisa ser fiscalizada, não precisa ter controle? Por que a CEDAI não consta no Ciafem? Então, a minha emenda é muito simples, que a CEDAI volte, como existiu até 2011, ao controle público, por ser uma empresa pública, de um tema dos mais importantes. Então, peço voto sim, já adiantando a verificação de votação, presidente. Fem votação.